Olá meus amigos e minhas amigas gente, eu tava aqui fazendo aqui uma picanha aqui na panela de pressão olha só como é que ficou ela aqui ó ficou ela aqui, essa picanha aqui ó a gente já almoçou ok, legal, fiz com batatinha tem um vídeo dela lá, se vocês quiserem ir lá picanha na panela de pressão, aí vocês vão lá agora gente, aproveitando aqui essas brasas que ficou ali eu vou fazer aqui um lanche, um lanche com pão ok, eu tenho três pãozinhos aqui ó eu tenho um pãozinho francês aqui aqui na sacolinha e temos aqui as linguiças gente e eu vou fazer aqui um sanduíche legal com linguiça requeijão cremoso molho shoyu e mostarda primeiramente o vinagre não vai lá, ele tá aqui porque eu usei ele pra fritar a batatinha, primeiramente eu vou pegar aqui a linguiça e vou assar ela bem assadinha, tá bom, depois a gente vai cortar essa linguiça olha só, então aqui eu vou assar a linguiça eu vou assar a linguiça aqui ó bem rapidinho e nós vamos fazer o nosso molho tirei aqui vamos aí ó assando bem assadinho ó olha só, tem que assar a linguiça moderada moderadamente pra poder ela assar bem legalzinha do lado do outro, pra não queimar, certo? vai rodando, bonitinho no controle olha só, quase no ponto, devagarinho sem muita pressa pra ela assar bem por fora e cozinhar por dentro também repara que tá ficando quase no ponto aqui a linguiça olha ó aqui também ó olha só que maravilha gente gente, linguiça não pode furar a linguiça porque se furar ela resseca, tá bom? tem ela ela estralar ó você tá tá se abrindo sozinha gente, lembrando que pra você ter uma linguiça legal você tem que comprar uma linguiça de marca boa uma marca de qualidade ok? ó você vê que aqui não tá fazendo quase fumaça aqui ó ó não tá fazendo fumaça nenhuma essa linguiça aqui ó tá assando sem fumaça ok? daqui a pouco eu acho que vai chegar o o a madeira pra o meu telhado aqui da minha cozinha graças a Deus ó aqui ó então tá quase que no ponto aqui ó entendeu? olha maravilha hein ó bem assadinha ó ó tem que assar a linguiça pra ficar boa ela tem que ficar bem moreninha se ficar branca por fora ok? se ficar branca por fora e por dentro como é que não tá hein? olha só gente como é que ficou aqui a linguiça bem assadinha legalzinha ó muito bom o pastinho aqui é o meio ó ó olha só que lindo ó ó você vê que tá bem cozidinha por dentro aí ó legalzinha essa outra aqui também ó então essa aqui está no ponto ó não ficou crua por dentro ok? então aqui vou esperar esfriar um pouquinho porque eu vou ter que cortar ela aqui ó aqui ó eu vou cortar em filetezinho ó miudinho filetezinho legalzinho enquanto esfria ó filetezinho bem fininho já tá muito gostoso aqui ó esse barulho aqui é da lona que tá subindo a minha cozinha comprei as telhas pra fazer o telhado tá chegando aí em breve nós vamos ter a cozinha bem legal aqui hein esse aqui é o nosso sanduíche gente nosso lanche ó então vou tô partindo aqui pra ir esfriando muito bom aqui apertou um pouco corta rápido porque o meu cameraman tá indo pra escola então tô cortando um pouco meio quente porque falta pouco tempo pro transporte dele vir então eu tenho que aproveitar isso aqui tem que cortar bem miudinho pronto agora já esfriou um pouquinho então eu vou cortar ó bem miudinho mesmo quanto menorzinho melhor é olha só então agora eu vou pôr uma colher bem cheia de requeijão cremoso ok uma colher bem cheia de requeijão cremoso aqui eu vou pôr uma colher bem cheia de mostarda ó ok e aqui eu vou pôr uma colher de moio shoyu gente colher bem cheia de moio shoyu agora eu vou fazer aqui a nossa mistura aí eu vi que é pouco certo então eu vou pôr mais requeijão olha só então eu vou pôr mais um aqui ó pôr mais um mais um pouco de mostarda uma colher e meia de mostarda e uma colher e meia de de requeijão e mais mais uma colher de moio shoyu agora vai ficar bem cremoso isso aqui tem que ficar tipo uma pasta tá certo agora ficou bom essa pasta tá gravando aqui ó uma pasta ó viu ó como é que ficou aí você pôr agora você faz uma vez não ficou bom você põe mais entendeu então aqui ficou uma pasta então pronto tá aqui agora eu vou furar aqui ó aqui ó opa ó vou furar aqui ó tô com pressa porque o menino vai pra escola aí é que eu vou encher aqui ó eu vou encher aqui eu escolhi um pão não muito moreno um pãozinho branquinho porque no que vai na churrasqueira pra mim assar um pouco entendeu então aqui tá bom esse pão aqui eu venho aqui no outro aqui arranco o biquinho dele pra ficar fácil ó então aqui eu vou encher de da nossa do nosso ingrediente deu pra quatro pão duas linguiças três linguiças que vão estar remendadas na outra agora eu vou pro país esquentar rapidinho ver se dá tempo o menino levar um pra pra ele só pira aqui ó agora aqui ó é pôr na grelhinha e levar ao forno cuidado pra não queimar isso aqui na realidade ele vai só dar uma pré cozida nesse vai esquentar pra como é que diz o tempero se misturar o shoyu com a mostarda e o requeijão ok eles sempre virando aqui ó aqui ó já cuidado pra não queimar o pão tá bom ó vocês veem que estão começando a derreter aqui ó o intuito é derreter os ingredientes tá bom olha só gente bem assadinho aqui ó uma maravilha ficou bem legal mesmo agora eu vou cortar aqui ó ó olha só como é que ficou isso aqui ó cremosinho né aí aqui rapidamente aqui eu vou pôr aqui num saco aqui e vou amarrar pro garotinho levar meu sergrafista levar pra escola toma meu sergrafista vai lá você tá atrasado olha só gente aqui ó o pãozinho ficou crocante olha gente um sanduíche igual esse aqui eu nunca vi na minha vida olha só gente olha isso aqui ó bem cremosinho aqui ó olha ó maravilha olha um sanduíche igual esse aqui gente eu nunca nunca provei é muito saboroso muito gostoso o contraste da mostarda com o requeijão e com o shoyu gente é fantástico só vocês fazendo pra vocês verem é um lanche rápido econômico muito fácil de fazer prático qualquer um pode fazer tá bom olha só o legal que eu peguei quatro pãozinhos bem branquinho ok aí agora ó branquinho assim ó aí eu posso deixar assar bem assadinho que é o tempo que o o moio shoyu mistura com os outros ingredientes então ó gente muito legal gente isso aqui pra você que tá em casa às vezes na tarde aqui um monte de amigo aí gente isso é maravilha vamos tirar aqui mais um aqui gente pra nós ver como é que ficou olha só aqui ó maravilha eu achei quatro deu esse aqui ó então ficou muito bom gente vamos pegar aqui eles ficam eu deixei assar bem assadinho pra ficar bem crocante maravilha gente olha só maravilha muito bom mesmo olha só muito legal olha só isso aqui eu vou eu vou eu vou partir aqui pra nós ver aqui ó maravilha aí ó isso aqui quentinho gente é uma maravilha olha só então eu vou abrir aqui um pra nós ver como é que ficou aqui ó olha só aqui ó vou abrir aqui pra nós ver olha só aí ó ele fica molhadinho aí ó olha só isso aqui ó molhadinho molhadinho ó a mostarda dissolveu junto com o requeijão gente só provando pra ver eu nunca vi coisa tão saborosa eu nunca vi um sanduíche tão gostoso nesse aqui ó 5 tô fazendo 50 anos mas nunca vi um sanduíche tão gostoso maravilha mesmo muito bom muito bom 10 ok não é não é 9 não é 10 muito bom mesmo pois é isso aqui isso aqui é uma delícia magnífico ó ó ó ele transbordou aqui ó maravilha gente olha só muito bom mesmo maravilha ele transbordou aqui ó gente muito gostoso mesmo faça isso na sua casa uma tarde do churrasco viu como eu tô comendo sozinho tem que me abaixar aqui um pouquinho pra poder pegar eu o rapaz foi embora e eu fiquei aqui nessa luta gente eu fiquei sozinho nessa batalha o rapaz foi embora e eu fiquei pra cumprir essa etapa aqui ó como é difícil hein muito bom mesmo um forte abraço que Deus possa abençoar vocês que estão no meu canal só tenho agradecer ó o barulho do plástico aí ó em breve vai ter telhado hein então é isso aí forte abraço aí tchau tchau ficamos por aqui e obrigado por tudo tchau tchau tem mais hein ah não esquece do seu like hein gente seu like é muito importante pro canal tá bom um forte abraço até o outro vídeo fui tchau 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 tchau